Embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e de amanhã, eu ainda tenho um sonho. É amor, estou sentindo, me pegou, não desprevenido, não esperava mais, não acreditar mais, até que você chegou pra mim. Paz, quem está mais preso? Eu aqui ou vocês aí fora? Com a sua falsa fé, falsa lei criada em outro amor. Quem está mais preso? Eu aqui ou vocês com seus falsos desejos, falsa fé, falsa lei criada em nome do amor. Meu Redentor morreu por mim também nu. Serão oito para as nove da manhã. Estarás pronto para o longo caminho daqui da Rua da Cadeia até o Largo da Lampadosa. Você já morre um dia? Você já teve o amor de uma mulher nos braços? Lá todo mundo, na ausência, é traidor de um povo que confiou em ti. Enforcado, com os meus bens confiscados, a minha geração declarada infame, com o meu corpo esportejado. Não, não, isso não. O meu nome é Joaquim José da Silva Xavier. Sim, sou eu. Olha, se o senhor me permita que conte desse meu depoimento. E todas essas pessoas acusadas de cumplicidade comigo, nenhuma culpa tem neste meu sonho louco de vida nova. Onde foi parar toda aquela arte que brotava em suas peias? Onde foi parar toda aquela arte que brotava em suas peias? É verdade. Amém. Onde é었습니다. Onde é? Inscreve-se.